Gravando, mas tudo bem, né? Agora tá, professora. Agora aqui apareceu, gravando. Então tá bom, então eu vou voltar aqui ao começo. Novamente, obrigada pela disponibilidade, pela participação. Eu vou passar a palavra para o Paulo, que ele é engenheiro mecânico formado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem mestrado em engenharia metalúrgica pela UFMG também. Tem curso de pós-graduação em marketing pela FGV e a SPM e de gestão pela FDC. Ele trabalhou 35 anos na PERAM, nas áreas de produção, metalurgia, pesquisa, marketing e estratégia. E ele coordenou e participou de diversas missões internacionais para a troca de tecnologia nas áreas de pesquisa, produção e estratégia de aços elétricos e aços inoxidáveis nos Estados Unidos, México, França, Alemanha, China, entre outros. E ele atualmente, ele exerce o cargo de diretor executivo da Binox, que é a Associação Brasileira de Aços Inoxidáveis. Seja bem-vindo, Paulo. Passo a palavra para você. Bom, primeiramente, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, né? Para participar desse evento. Não sabia que era a última palestra, mas eu fico muito honrado, né? Porque, normalmente, os últimos saem ganhando, né? Todos os problemas já passaram, né? Então, a gente já pega só as soluções. Eu queria agradecer também aí a professora, né? E vocês que já assistiram aí alguma palestra nossa aí. Mas eu acho que hoje a palestra principal é a do Tiago, né? O Tiago, hoje, como sempre, nos ajuda e brilha nas suas palestras, né? Então, eu vou fazer só a parte inicial. Ô, Camila, se tiver, se vocês não estiverem me escutando, alguma coisa, algum problema, é só me interromper, tá bom? Tá tudo certo. Pode prosseguir. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês só a parte inicial. Depois eu passo a palavra para o Tiago. Uma pequena... Deixa eu ver como faz aqui. Uma pequena apresentação. E você me avisa se vocês estiverem vendo na hora que eu estiver apresentando. Já apareceu na tela. Ah, ok. Maravilha. Eu vou colocar só na tela cheia aqui. Na verdade, essa ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho sobre a Abnox, né? E um pouquinho desse mercado maluco nosso de aço inoxidável, né? A Abnox, na verdade, ela foi criada... É uma associação brasileira do aço inoxidável, né? Ela foi criada no início dos anos 2000, né? Antigamente existia um grupo de pessoas, de empresas que se reuniam sobre o nome de núcleo inox, né? Que ficou muito conhecido. Mas a Abnox foi criada para incentivar o desenvolvimento técnico, mercadológico do aço inoxidável no Brasil, né? É uma associação composta de empresas e que agora nós estamos também abrindo para pessoas físicas, tá? Mas a partir desse ano, final do ano, início do ano, já está pessoas físicas fazendo parte também. Fica aí o convite. A missão da Abnox, na verdade, é promover a correta utilização do aço inoxidável e suas aplicações nos diversos segmentos do mercado brasileiro, né? A gente faz isso através de divulgação das suas propriedades, das aplicações dos aços inoxidáveis, das novidades que acontecem fora do Brasil, né? Fazemos muito através de capacitação. É impressionante como o brasileiro não conhece esse aço. E nós estamos falando brasileiros de diversas áreas e diversas idades. A maioria do pessoal acredita que aço inoxidável é uma coisa só. E pronto. E a nossa missão, então, é capacitar e mostrar não só para as empresas, como também para o grande público em geral, o que é o aço inoxidável. E a nossa outra perna é integrar, né? Integrar as empresas que fazem parte da cadeia de valor, o governo, a sociedade em si, né? Para que o aço inoxidável possa ser melhor conhecido. Então, essa é a nossa grande missão. E é interessante notar que existem outras associações semelhantes no mundo, né? Abnoxis está aqui no Brasil, mas olha a quantidade de abnoxis, né? Se é que é assim que a gente pode dizer, no mundo inteiro, no México, Estados Unidos. Na Europa, eu nem coloquei todas, senão embolaria um pouco aqui, né? Nos países asiáticos. E todas essas associações estão interligadas através do International Stanley Steel Forum, que fica na Bélgica, e a gente troca, né? As informações, o que está acontecendo em cada local do mundo, em termos de desenvolvimento, novidades, né? Consumo de inox, então, é possível saber aqui no Brasil tudo o que está acontecendo no mundo do aço inoxidável através do ISSF. E a gente pode passar para vocês, para todos, né? Tudo o que está acontecendo no mundo. Isso é muito interessante. Aqui é mais para demonstrar como é que o Brasil consome de aço inoxidável. Eu pus só esse gráfico, só para mostrar o consumo de inox per capita. Isso é por pessoa, por quilo, né? Por habitante. Notem que no ano de 2010, o Brasil consumia 1,91 quilos de aço inox por habitante. E esse número cresceu lentamente até 2014, chegando próximo a 2 quilos por habitante. O que dava mais ou menos 400 mil toneladas de aço inoxidável consumida no Brasil. Com a crise, né, de 2015, esse número caiu para menos de 1,5 quilos por habitante. E nós, nesses últimos cinco anos, tem crescido mais a passos de tartaruga, né? Lentamente, estamos longe ainda de chegar ao que foi aqui em 2013, 2014. Não chegamos nem ainda ao que foi em 2011, né? Então, tem um caminho longo a percorrer. E a gente pode pensar que isso é muito por causa do Brasil, da economia, né? Da robustez do país. Mas, quando a gente compara com outros países, por exemplo, se compararmos com a África do Sul e com o México, que são economias muito menores do que a brasileira, a África do Sul consumia, em 2014, mais do dobro de aço inoxidável por per capita que consumiu o Brasil. 4,9 quilos por habitante. E cresceu para 5,4. O México já consumia 50% a mais que o Brasil e cresceu mais ainda. Hoje, está dobro, praticamente, do que consome o Brasil. E olha o que nós estamos falando de 2019, antes da pandemia. A China, então, nem se fala, né? 8,8 quilos por habitante, 1 bilhão e meio de habitantes. Vocês fazem a conta e, aumentando para 15 quilos por habitante em 2019, é fácil fazer a conta e chegar a números muito grandes de consumo de inox. O Brasil não consome isso tudo e crescimento muito lento. E a gente se pergunta por quê. E a grande resposta não é a robustez da economia, não é o crescimento do PIB, e, sim, a falta de conhecimento sobre o aço inoxidável. Como falei, a maioria do pessoal pensa que aço inox é um só. E, a partir da hora que compra e tem algum problema, passa a pensar que o inox não é aquilo tudo que ele pensava. E a maioria do pessoal pensa também no curto prazo. Vou comprar uma coisa mais barata hoje, e o ano que vem, ou daqui a dois anos, eu substituo. Enquanto que o inox é para a vida inteira. Você faz um investimento maior agora e não tem o gasto posterior. Mas é um pensamento ainda nosso, brasileiro, pelo fato de não conhecer os benefícios do aço inox, não consomem. Então, compete a todos nós mostrar esses benefícios. E a Abinox tem essa grande missão de elevar esse número de consumo brasileiro para números, pelo menos, próximos ao do México, no mínimo, né? Muito bem. As formas de atuação nossas, então, eu falei anteriormente, é divulgar promoção, divulgação através de sites, informativos, notícias, mídias sociais, estatísticas. Capacitação, né? Capacitação nossa é um ponto forte, com cursos presenciais, cursos online, palestras, seminários, né? E também com muita assessoria e consultoria técnica. É interessante ver que tem muita gente, mesmo pessoas simples, donas de casa, que ligam perguntando como fazer para resolver um problema de arranhão na porta da geladeira, ou então corrosão em alguma parte de algum eletrodoméstico. Até isso, tem muita consultoria também para a empresa que não sabe comprar o aço inoxidável e acaba comprando um produto que não é aquele que ele precisava e recorre a gente para a ajuda, né? A integração da cadeia produtiva, através de fóruns, né? Para reunir essa cadeia, representação junto a órgãos de governo, normas, a legislação e também através de parcerias com associações de classes no Brasil e no mundo e também, por que não dizer, com universidades. A gente tem parceria com algumas universidades, né? Para apoiar o desenvolvimento do conhecimento nessas universidades sobre o inoxidável. Aqui, por exemplo, só como um exemplo, né? De cursos de treinamento, cursos presenciais online e também módulos de treinamento, esses presenciais online normalmente com o professor, com a ajuda de um professor. Por isso que são cursos de três a quatro horas, pelo menos, cursos de curta duração, com professores especializados, com certificado de participação, né? Os módulos de treinamento, não, já estão disponíveis no site, é só baixar, fazer o download desses módulos e o aluno e o professor vão estudar com guias já pré-estabelecidos aqui. E o professor vai ter também material já em PowerPoint, caso queira ministrar aulas para os seus alunos. E todos esses cursos aqui, nós fazemos parcerias, tá? Com associações e com faculdades e universidades para que a gente possa ministrar esses cursos nas universidades. Aqui, só exemplos de seminários e workshops. Essa aqui, por exemplo, é uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais na área de arquitetura, né? São dados cursos nessa área de arquitetura e design e a gente faz seminários lá voltados para arquitetura e design, com showroom de alunos, né? Com coquetel, esse tipo de coisa. Esse aqui é uma parceria feita, por exemplo, com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e foram workshops feitos em diversas cidades onde se consome inox na refrigeração e alimentos. Também estamos abertos para esse tipo de parceria. Esse aqui já foi comentado até no início, né? Foi o seminário, o primeiro seminário brasileiro de ácido oxidável como solução contra a corrosão, o Inox Corpo 2019, onde tivemos a apresentação de especialistas, empresas, universidades, painel de debates, sessão de pôsteres, né? Como foi o dia inteiro, Coffee Break e Brunch e a visita aos laboratórios do IPT foi muito interessante. Quero até registrar que tivemos aí alunos, pessoas da faculdade de vocês aí apresentando trabalhos aqui. Então, só algumas fotos aí de painéis durante esse evento, é muito interessante. Infelizmente, esse ano não dá para fazer por causa da pandemia, né? Mas vamos manter o ano que vem, certamente com o novo normal aí, nós vamos fazer novamente esse evento. Tivemos aí em torno de 100 pessoas participando. Muito interessante. Esse aqui, por exemplo, é um evento mais voltado para integração, né? Que a gente chama de Fórum de Mercado, que normalmente é realizado em São Paulo. E a ideia é convidar palestrantes de empresas para poder falar sobre a importância e o uso do inox. E sempre temos um palestrante mais ilustre, né? O convidado, nesse caso aqui, foi o ex-ministro Maílson da Nóbrega, né? Que fez uma palestra muito interessante para a gente. Mas todo ano, esse já é o quinto ano que esse fórum acontece. Então, estão todos convidados aí para os próximos anos, né? Assim que a pandemia passar. E é interessante participar, porque a gente tem uma visão das empresas. É um excelente palco também para integração, né? E conhecimento aí de diretores e engenheiros que trabalham nas diversas empresas que produzem e consomem o inox. Muito legal. Então, são números, são formas que a Abinox tem atuado para tentar fazer crescer esse mercado brasileiro e chegar, pelo menos, próximo aos países em desenvolvimento, né? E, assim, temos um longo caminho. A gente conta muito com as universidades, faculdades, né? Para que nos ajudem a divulgar esse produto, porque o Brasil realmente não pode ficar para trás, tão para trás quanto estamos em produtos nobres. E acabar também com essa mentalidade de curto prazo. Temos que pensar no longo prazo, temos que pensar em produtos que realmente durem, né? Tenham uma duração longa, né? Muito bem, professores. O que eu queria mostrar, né? E fazer mais como início aí para o Tiago fazer a parte dele, que é exatamente mostrar o potencial do ácido inoxidável para vocês aí. Ok, Camila? Muito obrigada, Paulo. Eu participei do Inoxcore no ano passado. Foi um evento muito, muito bom. No final, teve até a visita no laboratório de corrosão lá do IPT. Você fez também, né? Eu fiz, sim. Muito legal. Para vocês que organizaram, parabéns. Mesmo que depois de um ano, continuou... Foi um evento muito bom. Sim, é uma pena que esse ano a Covid não deixou. Mas, certamente, vamos mantê-lo aí. E a ideia é fazer em outros locais do Brasil também. E a gente conta exatamente com as universidades, com as faculdades, para que apresentem seus trabalhos, estimulem internamente, né? Os alunos a pensar no inox. E ajudar também a sociedade brasileira, porque se você investe em um produto que é durável, você deixa de gastar durante todos os anos seguintes, né? Eu imagino que o Tiago vai dar alguns exemplos aí de empresas ou segmentos de mercado que trocaram, substituíram aços comuns por aços inoxidáveis. E a economia que tiveram foi fantástica, mas eles só viram isso depois de alguns poucos anos, né? Então, compete às faculdades, né? Às escolas, mostrar isso também, né? Começar desde a faculdade, né? É isso que a gente conta com vocês também. A gente tem um trabalho de conclusão de curso com umas chapas cedidas pelo Tiago. Só que eu acredito que eles estão trabalhando com solda. Inoxidável e austenítico. Mas a gente tem desenvolvido, sim, alguma coisinha de acinoxidável aqui na fundação. E eu na UFBC com ferrítico. Laminação de ferrítico. Muito bom. Muito bom. Parabéns aí. Vamos em frente. Obrigada, obrigada pela participação. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Obrigado, professor. Obrigada. Que ele é mestrando em corrosão de materiais na USP. Ele tem MBA em gestão de estratégia de negócios na FMU. Ele é engenheiro de materiais pela Unileste, em Minas Gerais. E as áreas de atuação dele são a Searia, Centro de Pesquisas, Metalurgia, Engenharia de Aplicação. E ele é engenheiro de aplicação na Perão. Então, passo a palavra para você. Muito obrigada. Tá bom? Beleza, pessoal. Bom, Camila, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco antes com o Paulo. Eu já tinha falado com ele. Acho que é sempre interessante a Binox participar junto, né? Que tem esses trabalhos, igual o do Inox Corp. Eu acho que agrega muito tanto para as universidades, para o conhecimento técnico. E também para o mercado, né? Esse conhecimento aprofundado das universidades. Então, pessoal, a gente... Vou compartilhar aqui a apresentação. Aí vocês só me dão um... Estão visualizando. Tá dando para visualizar legal? Tá. Vou colocar aqui no modo visualização. Qualquer coisa, pessoal. Como eu vou apresentando direto, e a apresentação é um pouco longa, às vezes, eu vou perguntar se está tudo ok, tá? Aí vocês só me dão um ok aí. Podem parar, se tiver alguma dúvida, e perguntar. Ou também, se quiser, no final, também fazer as perguntas, fica até de vocês, tá? Então, de vez em quando, eu vou dar uma paradinha só para ver se a conexão está tudo ok. Porque, às vezes, para, né? E eu continuo falando aqui. Só para ter... O Tiago e o Camila, eu vou pedir licença, eu vou deixar vocês aí com o Tiago a palestra dele, porque ainda tem mais outra participação aqui. Nós estamos aí com o pessoal do Aço Brasil, tem o ministro Paulo Guedes participando. Está muito legal também a outra participação. Eu vou pedir licença e continuar na outra... no outro webinar que está acontecendo, tá ok? Beleza, Paulo. Muito obrigado aí pela participação. Gente, um abraço para vocês aí. Ah, que é isso. Bom, pessoal, só para falar um pouquinho do institucional, né? Da Peran. A Peran, né? Ela tem a capacidade instalada, né? É uma siderúrgica, produz aços especiais, né? Capacidade instalada de 2,5 milhões de toneladas, né? De aços inoxidáveis na Europa e Brasil. É player global, né? Com vendas em mais de 30 países. Liderança em pesquisa, né? E desenvolvimento aplicado. Forte cultura de melhoria contínua. E aproximadamente 10 mil empregados. 10 mil e 500 empregados, contando com todo o grupo, né? No Brasil, cerca de 2.650 pessoas. Só para ter ideia, é a única usina integrada do grupo, né? Integrada, quando a gente fala desde a extração, né? Do biné de ferro, mais o carvão vegetal, até a bobina, né? Que é a produção final. Aí, só falando um pouquinho dos aços inoxidáveis, Eu vou falar de acordo com a apresentação. Mas a gente tem, né? Como produto do portfólio, os aços inoxidáveis. Tem vários segmentos, né? Os principais, eu vou falar para frente. E também os aços elétricos e aços carbono especiais. Então, os aços elétricos, principalmente voltados para transformadores, compressores. É um aço bem específico, né? Que a gente fala que é o aços elétrico GO, de grão orientado. E o de grão não orientado, né? Os dois do portfólio. E mais os carbono especiais. Também está dentro do portfólio da Peran. Então, ela trabalha com aços especiais, né? Seja aços inoxidável, seja aços elétricos ou seja aços carbono especial. Falando um pouquinho da importância da parte de resistência, de corrosão como um todo, né? Só para ter ideia, a gente tem os custos diretos e os custos indiretos. E uma pesquisa interessante, né? Em 2015, a parte de corrosão, a ferrugem, custou 236 bilhões ao Brasil. Cerca de 4% do PIB. Então, geralmente o litoral, né? Ele sofre 150 vezes mais do que a zona rural. Porque tem o íon cloreto, né? Que é o principal inimigo na parte de corrosão. Seja qualquer produto, seja aços carbono, seja aços inox. Em São Paulo, né? Um estudo da empresa... Foi esse estudo que avaliou, né? Da empresa norte-americana, CCT Technologies. Ela avaliou que entre 1% e 5% do PIB dos países é consumido pela corrosão. Então, assim, esse estudo no Brasil também comprova, né? Cerca de 4% do PIB, consumido pela corrosão em 2015. Então, no Brasil, esse número é cerca de 4%, né? O equivalente a 236 bilhões. Então, custo relativamente alto, né? Então, quando a gente faz o mapeamento da corrosividade no Brasil, a gente vê que essa região vermelha, né? É justamente a região mais agressiva, justamente por conta da presença do íon cloreto, né? E a maresia, a proximidade com o mar, ela aumenta a agressividade em termos de corrosão. Essa tabela é interessante, pessoal, que é a tabela que a gente montou junto com a Piram e a Abinox, né? Justamente tentando definir qual aço inoxidável mais indicado, né? Dentro do portfólio que a gente tem, mais indicado para cada ambiente, né? Seja ambiente rural, urbano ou contaminada, urbano ou poluída, industrial ou litorânea, né? Porque varia muito, por exemplo, o industrial ou litorânea, a gente coloca até o asterisco ali, porque o industrial, muitas vezes, você tem vários meios, né? Que está em contato com determinado material, então você tem que analisar qual o meio. Se está na presença de sulfeto, se tem presença de cloreto, ou o que for, né? Em contato. Então, por isso que a gente sempre coloca o asterisco ali. E litorânea está muito com a questão da proximidade ou não com o mar, né? Então, o que geralmente a gente avalia, né? Se o ambiente é rural, urbano, industrial ou litorâneo, qual a concentração do meio, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação de aplicação, por exemplo, do aço inoxidável, qual que é o teor de cloreto, qual que é a porcentagem, por exemplo, de aço fúrico, para definir qual o aço a ser mais indicado para aplicação. O tempo, a temperatura e tempo de trabalho, né? Também é interessante, porque muitas vezes o pessoal faz a avaliação da resistência à corrosão somente com a questão da concentração. E a temperatura potencializa também a corrosão. Então, é um ponto interessante a ser verificado. O tempo de exposição também, né? Se é intermitente ou contínuo. O design da peça, né? A gente sempre usa o exemplo do Alien Spark, que é a fachada de aço inoxidável, onde você tem um formato de cesto. Ou seja, pelo próprio formato, o aço inoxidável gosta muito de água. Então, o próprio formato do cesto, né? Do Alien Spark, ele faz a lavagem da superfície do aço inox. Então, fazendo essa lavagem, você tem uma manutenção contínua com a própria água da churro. O aço inoxidável gosta muito de água, né? Limpeza simples, vamos dizer assim. Então, quando a gente coloca o portfólio, né? 430, 439, 441, os ferríticos, né? Os 4x4 que a gente fala, 4x. E a série austenítica, né? 304, 316. E aí, avaliando em cada ambiente desse, né? Rural, urbano pouco contaminado, urbano poluído, industrial ou litorânea. O meio, né? Se ele é interno ou externo. E se ele é adequado, se ele não é adequado, né? O adequado é A. O não adequado, o N. E o C é consultar a PERAM ou a BINOX, né? Porque aí, de repente, pode ter avaliação do meio industrial. Então, você não pode indicar um aço de imediato sem avaliar qual que é o meio que está em contato, qual que é a temperatura, se o equipamento está em movimentação. Tudo isso influencia em termos de resistência à corrosão. Então, a ideia do treinamento, como um todo, né? É fornecer, né? Subsídios e informações aos profissionais da área técnica, né? E comercial. Então, o treinamento técnico e comercial, né? Que legal. Falando sobre fluxo e fabricação do aço inoxidável, dando um pouco das noções gerais, falando um pouco dos segmentos, as principais famílias, as propriedades, as principais aplicações, parte de corrosão, que é importante também, né? Os acabamentos superficiais e a parte de manuseio e limpeza, que é importante para o aço inoxidável. Quando a gente fala dos principais segmentos, né? Do aço inoxidável, são variados, tá? Então, é bem interessante, por quê? Os mesmos aços que são utilizados no setor automotivo, eles também são utilizados no setor de linha branca, né? Por exemplo, o 439. Ele é utilizado tanto no sistema de exaustão de veículos, que vai lá desde o coletor até a ponteira, e a mesa de fogão, também utiliza o mesmo aço, o 439. E também usa o 430, que é o mais conhecido. São os dois segmentos principais, né? Que puxam bastante o aço inoxidável. A gente tem o segmento de óleo e gás, né? Que é bastante interessante, onde tem os tubos flexíveis que tiram o petróleo da camada de pré-sal. A carcaça que vai em contato com o petróleo, por conta do aço sulfídrico, que é muito corrosivo, é de aço inoxidável duplex. Bem de capital, né? Um segmento com potencial gigantesco, né? O próprio trabalho que a Camila estava falando sobre solda, né? Na parte de, acho que cervejaria, projeto de vocês aí, foi bem interessante. E é um segmento com muito potencial, pessoal, para trabalhos técnicos, seja em segmento de papel celulose, né? Que eu coloquei também, que está dentro do bem de capital. O setor sucrocoleiro também puxa bastante aço inoxidável. Um segmento bem potencial para desenvolvimento. Outro setor interessante, né? O setor de transporte, os vagões metroferroviários, que transportam as pessoas. Utiliza um aço incruado, né? 301, com acabamento incruado. O acabamento incruado, basicamente, a gente faz, processa no laminador, ele fica incruado, e você não faz o recosimento, né? No material, então ele fica com aquele acabamento incruado, justamente para ter propriedades mecânicas mais altas. Segmento de cutelaria, né? A gente utiliza bastante aí os aços martensíticos, por conta do fio de corte. Construção civil, né? A gente tem uma aplicação inovadora, que é o caminhão betoneira. Foi a primeira aplicação do mundo, né? Em aço inoxidável. Arquitetura, né? A fachada do Allianz Park, a fachada do Castelão, estádio de futebol, foram aço inoxidáveis. 444, né? O ferrítico. O setor de mineração, né? Pouco conhecido ainda, mas bem importante, já com várias novas aplicações, né? Seja nos vagões de minério, seja nos vagonetes de transporte de coque. É um segmento também bem potencial, né? Os próprios vagões da Vale, hoje, boa parte é aço inoxidável. O setor de agronegócio, né? Os distribuidores de fertilizantes também. O setor de agronegócio é muito amplo, pessoal. É tanto que a gente subsegmenta, né? O setor de agronegócio, devido ao grande potencial que tem. O setor de utilidades domésticas, né? Então, as panelas, baixelas, também, principalmente com aço 430. E o setor de papel celulose, né? Que consome bastante aço inoxidável duplex e os austeníticos, né? 304, 316. Justamente por ter resistência à corrosão mais elevada, né? Então, a ideia, né? Para dar uma passada no histórico do aço inoxidável. Ele foi descoberto em 1912, né? Em Sheffield, na Inglaterra. E pelo Harry Brerley, né? Em inglês. E o interessante é que a pesquisa dele consistia em investigar uma liga que apresentasse uma maior resistência ao desgaste. Porém, ao realizar o ataque químico, né? Para revelar a microestrutura desses novos aços, com altos teores de cromo, que estava a pesquisar, a Brerley notou que o ácido nítrico, né? Um reativo comum para os aços. Não surtia efeito algum. Ou seja, principalmente na região de contorno de grão, né? Onde que revela a microestrutura, não revelava, né? Então, ele viu que esse aço tinha uma resistência à corrosão mais elevada. Foi até importante, né? Porque talvez a primeira aplicação do ácido inoxidável era para tecido em arma, né? E acabou não sendo. E acabou sendo utilizada para talheres. Porque os talheres, antigamente, principalmente utilizavam aço carbono, eles se corruíam, né? Com grande facilidade, justamente pelos aços liberados pelos alimentos. Então, a primeira aplicação do ácido inoxidável foi em talher. E até hoje, né? Um dos nossos maiores clientes, Tramontina, utiliza o ácido 430, né? Para talheres. Então, a aplicação consolidada desde o início até hoje, né? É importante falar. A parte também interessante do ácido inoxidável, né? É um produto 100% reciclável. Então, ele reduz, né? Ele tem um baixo impacto ambiental. Reduz o fluxo de desperdícios, né? Então, consequentemente, você vai economizar os recursos não renováveis. Então, você está vendo ali uma mesa de fogão, que foi descartada, ela volta para o processo e é reaproveitada na usina, né? Na aciaria. Quando a gente fala do fluxo de produção, a gente tem cinco etapas principais, né? A etapa de redução, eu vou falar pela perã, mas como uma siderúrgica como um todo, os processos não são tão diferentes, tá? A etapa de redução, basicamente, é a parte de extração, né? Do minério de ferro, mais o carvão vegetal, para poder ter o ferro gusa, né? Que é o produto principal do alto forno. Posteriormente, a etapa de refino, né? Então, você vai tratar esse gusa, reduzir teorias de carbono, enxofre, fósforo, para poder transformar em aço. E também reduzir o teor de carbono, que é o principal fator para transformar o ferro gusa em aço. Posteriormente, a etapa de alimotamento contínuo, né? Ou seja, transformar o ácido líquido em ácido sólido, né? No caso, em placa. Depois, você tem a etapa de laminação a quente. Por que laminação a quente? Porque você tem fornos, né? De aquecimento. E faz a laminação em alta temperatura, né? Para justamente ter menor gasto de energia, né? E a laminação a frio, já a temperatura ambiente, né? Onde você obtém espessuras menores. Por exemplo, a gente vai até 0,4 milímetros de espessura. Falando um pouquinho do alto forno. Então, a gente tem dois altos fornos principais. A gente utiliza o carvão vegetal. Então, por isso que a gente fala o aço verde, a perana. Por utilizar o carvão vegetal, que reduz as emissões. A gente utiliza como matéria-prima a hematita, né? Que é o minério de ferro. Se inteirou o pelota. Os fundentes, né? Para ajudar a derreter a carga. O carvão, que vai fornecer o carbono, né? E a hematita que fornece o forno, basicamente assim falando. Então, você obtém o primeiro produto, né? Da siderurgia, que é o ferro gusa. A liga ferro-carbono. Só que o aço inox, pessoal, a gente vai ver que ele utiliza o forno elétrico à redução. Para quê? Para reduzir o óxido de cromo. Porque o aço inoxidável, como a gente vê, ele tem no mínimo 10,5% de cromo. Então, você tem que reduzir, né? Esse teor de... Essa cromita, né? Que é o óxido de cromo. Para poder compor a carga junto com o gusa. Então, você tem que ter lá no mínimo 10,5% de cromo. Você tem que ter um teor de cromo mais elevado. Então, você também utiliza a cromita, que é o óxido de cromo. Hematita, que é o minério de ferro. Carvão e fundente, para ajudar a derreter a carga. Três eletrode de grafite, né? Alta temperatura. Você obtém o ferro-cromo líquido. Então, você tem as primeiras matérias-primas para poder trabalhar e transformar em aço inox. Então, basicamente, do alto forno, o ferro gusa. E do forno elétrico à redução, o ferro-cromo líquido. E aí, você manda esse ferro gusa para a cearia. Para quê? Para tratar. Inicialmente, você retira três elementos que são indesejáveis para o acino-oxidável. Enxofre, fósforo e silício. Todos eles muito baixos, quando a gente vê o certificado de qualidade, né? Composição química. E, posteriormente, né? Ele é direcionado para o convertedor. A gente tem dois convertedores alternativos, né? Mas, basicamente, a função dele é, através dessa lança de oxigênio, reduzir o teor de carbono. Então, o que a gente faz? Derrama, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa palavra. O ferro gusa, né? Que veio lá do alto forno. Você fez o pré-tratamento do gusa, né? Retirou enxofre, silício e fósforo. Então, você derrama ele no convertedor. Depois, você vem com sucata de aço inox, né? No caso, do aço inox que você vai produzir. Por exemplo, você vai produzir um 304? Sucata de 304. Porque cada um tem um elemento diferente, né? Por exemplo, o 316 tem molibdene. Então, você não vai usar ele para fazer o 304. Senão, você está perdendo dinheiro. Então, você tem a etapa depois da sucata, o gusa e depois o ferro cromo líquido, né? Para ter aquele teor de cromo mais elevado. E nos convertedores, também você tem silos, né? Onde você injeta molibdênio, níquel, ferro manganês, para ter o manganês, né? Para a propriedade mecânica. E tudo isso, né? No convertedor, você tem a injeção de argônia por baixo, né? A gente pode ver a lança aqui embaixo. Que justamente faz a homogenização do banho. A injeção de oxigênio eleva a temperatura, né? Do banho. E acaba reduzindo alguns elementos. Entre eles, o principal carbono. Então, você reduz o teor de carbono que chega lá do alto forno, né? Em torno de 5%. E chegando aí até 0,3% aí no low carb. Que é um aço inox com um teor de carbono mais baixo. E você pode, você reduz bastante, né? O teor de carbono. Porque justamente a função do convertedor é converter o ferro gusa em aço. Então, após o convertedor, a gente manda para o forno panela. O forno panela, basicamente, faz a função de pulmão, uma cearia. Onde você mantém a temperatura através de 3 eletros de grafite e energia elétrica. Depois, você tem os VODs, né? Que é um desgaseificador oxigênio a vácuo. A gente pode ver que é uma perfuração, vamos dizer assim, no chão. Onde você coloca panela, né? De 90 toneladas. É uma panela muito grande, né? No processo. E você faz o vácuo, né? Para justamente dissolver os gases. E injeta oxigênio, né? Para justamente reduzir ainda mais o teor de carbono. Aqui, por exemplo, a gente consegue fazer os aços 304L e 306L. Para justamente reduzir ainda mais o teor de carbono. Chegando até 0,03, por exemplo. Que é o low carbon, né? Que a gente fala. E depois, a etapa de lingotamento contínuo. Basicamente, é lingotar o aço, né? Você derrama uma panela dentro de um distribuidor. Que vaza dentro de um molde, né? Esse molde já está na largura da placa. Espessura também. Espessura muda pouco. É 200 milímetros, em média, para inox, elétricos e carbono. E a largura já é de acordo com o pedido da bobina, né? Então, já pensando na bobina. Mas ainda o produto é a placa, né? Então, sai a placa da searia. E vai direcionada para a LTQ. Então, só falando um pouquinho, né? De cada etapa. Pré-tratamento do gusa. Então, ele recebe o gusa lá do forno. Faz o pré-tratamento, né? Então, você adiciona óxido de ferro. Que é submetido lá no processo da LTQ. Para baixar o silício. Por que que acontece? O óxido de ferro é o quê? É o ferro ligado ao oxigênio. Você injeta ele no banho. Aí vai reagir o oxigênio com os elementos, as impurezas, né? Enxofre, fósforo e silício. Principalmente o silício. E ficando ferro puro no banho, né? A usina, a gente até costuma falar que nada se perde, tudo se transforma, né? E realmente é. Porque uma carepa que é gerada lá no processo de LTQ é recuperada na searia. Etapa de desfosforação. A desfosforação para retirada, você injeta o cal para reduzir o fósforo. E a desfosforação também no pré-tratamento de gusa. Os convertedores, né? Igual eu falei, a gente tem dois tipos. O ALDL e MRPL. O ALDL fica mais voltada para a sinox. Então você reduz, né? O teor de carbono. Você adiciona sucata, adiciona ferruza, adiciona fundentes. Você tem o sopro por baixo, né? Através de argônia e nitrogênio. Para homogenizar esse banho como um todo. E a gente deixa o convertedor alternativo, o MRPL. Somente para alguns casos, quando vai produzir alguns casos especiais, para produzir aço inópolis. Forno panela, né? Que igual eu falei, serve como um pulmão. Ele tem um tempo aí de 35 a 40 minutos. Parece pouco, mas dentro de um processo de aciaria, onde você tem, às vezes, o fluxo de 20 panelas de 90 toneladas, aço líquido, faz uma diferença danada. Então, aquecimento de corrente elétrica. Ele serve para ajustes de composição química. Por exemplo, titânio, nióbio, nos aços estabilizados, 439. 441. São utilizados para poder estabilizá-los. E são injetados no forno panela. E ele controla meio que o fluxo da aciaria. Isso é uma foto do equipamento. O VOD, igual eu falei, tem uma câmera. Na verdade, a melhor palavra seria uma câmera. Onde você coloca a panela com o aço líquido. Depois você vem com essa tampa. E aqui tem a lança de oxigênio. Para justamente iniciar o processo de desgaseificação. Então, você tem o aumento de temperatura, queima de carbono. Então, você vai reduzir o teor de carbono. Você tem a descarburação para teores ultra baixos. Remoção de gases solvidos. E chegar naquela composição química dos 304L e 316L. Que são os low carbon. Equipamento em funcionamento. E aí, o produto final. O aço líquido despejado pelas panelas no distribuidor. Tempo de uma panela, mais ou menos uma hora. A saída das placas, em média, 800 graus. A gente faz o esmerilhamento das placas. Principalmente, placa 1 e placa 9. Porque são as placas de transição da searia. E justamente por conter defeitos superficiais. A gente, geralmente, Indica Esmerilhar essas placas. O esmerilhamento, ele é feito através de um rebolo de óxido de alumínio. Que é muito duro. Para justamente Melhorar a superfície do aço. Então, as placas, a gente vê aqui em torno de 200 milímetros de espessura. O legal, os aços austeníticos, 304L, 316L. Eles podem ser estocados no tempo. Igual vocês verem aqui. O aço ferrítico, 439, 441. Eles não são estocados no tempo. Eles são transportados através de fornos pits. Para justamente não ter uma perda de temperatura brusca. E, geral, a trinca. Porque, senão, ele trinca todo. Você deixar ele a temperatura ambiente. Ele perde temperatura rápido. E tem uma temperatura de processo que ele acaba trincando todo. Então, tem esse cuidado com os aços ferríticos. Bom, a LTQ, falava aqui, depois quando você pega a placa, né? Você transporta da C.A.I. para a LTQ, né? Laminação de tiras a quente. Então, essa placa, né? De 200 milímetros, você pode chegar até 2,6. Que é, por exemplo, a nossa espessura mínima de laminação, de produto laminado a quente. Então, o que a gente faz? A gente leva ele para um forno de enriquecimento, né? Que chama forno molquibim. Para justamente aquecer a placa, né? Deixar a placa mais mole, eu diria. Para poder laminar o material, né? Porque você pode sair de 200 milímetros, chegar, de acordo com o número de passos, até 2,6 milímetros de espessura. Então, a perda de espessura é grande. O consumo de energia é grande. Para reduzir o consumo de energia, você aquece para exigir menos, vamos dizer assim, dos equipamentos. Então, você tem o laminador desbastador. Que justamente, né? É a laminação de desbaste, para reduzir mais a espessura, né? E aqui sai o produto chapa grossa, tá, pessoal? Só para ter ideia, chapa grossa que a gente fala. É produtos de 10 milímetros até 50,80. Tem algumas outras siderústicas que produzem espessuras até maiores, entendeu? O laminador Steckel, né? Que depois é mais para bobina, né? Bobina laminada quente. Ele é como se fosse aquele equipamento de massa de pastel, né? Ele pega a bobina de um lado, pega do outro, à medida que vai aumentando o comprimento. Traciona nas duas bobinadeiras e, através de compressão, né? Você tem a redução da espessura. E aqui, na bobinadeira, ficam dois fornos, né? Então, por isso que chama LTQ, né? Laminação de tiras a quente. O a quente é justamente por, nessas bobinadeiras, você está com alta temperatura. Para justamente reduzir, né? O consumo de energia, né? Durante a laminação. Porque a laminação aqui, igual eu falei, pode chegar até 2,6 milímetros de espessura. Relembrando, saindo uma placa de 200 milímetros de espessura. A zona de resfriamento, né? Para justamente reduzir a temperatura. E já o processo de bobinamento para ter o primeiro produto, né? O mercado fala muito, pessoal. A BQ, né? BQ é a bobina laminada quente. Então, é uma nomenclatura aí que o pessoal geralmente fala, né? Simplificação do nome, né? Produto laminada quente. Bom, né? Você tem também a área de acabamento a quente. Que ela, basicamente, né? Faz através de chapas, principalmente. Essas chapas grossas que vão para o mercado de bens de capital, né? Por exemplo, papel celulose. A gente vende muita chapa grossa. De 10 a 50,80. Essa chapa grossa, a gente leva ela no forno de tratamento térmico, né? Como laminou o material na LTQ, ele está incluado. Então, você leva ele no forno de tratamento térmico, para recuperar a microestrutura. E depois, você vai, como recuperou a microestrutura, oxidou a superfície. Você tem que, igual está aqui, né? Dá para ver que está meio oxidado, né? Que a superfície é escura. Isso aqui, quando sai o inox, né? Você tem que decapar, com banho de aço sulfúrico, principalmente. E depois, HNO3, para recuperar a camada passiva, que a gente vai falar mais para frente. E aqui, a linha de acabamento, né? Que é tesoura transversal, tesoura longitudinal. E os primeiros produtos, né? Da linha de acabamento a quente, a CG, né? Que é a chapa grossa. A CQ, né? Que é a chapa laminada a quente. E os blanques, né? Blanque é sempre comprimento e ou largura menor que mil, ok? A laminação a frio, interessante que é o seguinte. A laminação a quente, ela ainda, pelo menos na perama, ela ocupa uma parte ainda na laminação a frio. É justamente na etapa de RB3, né? Que a gente fala que é a linha de recosimento de bobinas. Por quê? Como você laminou a BQ, né? Aqui processa até 8 milímetros, tá pessoal? Só para ter ideia. Como você laminou a BQ, ela está encruada, né? Então, se você aplicar ela diretamente, você vai ter vários problemas. Porque a propriedade mecânica está mais alta. Então, você desbobina ela, né? Entra num forno de recosimento para aquecer, né? Deixar o material, vamos dizer, com a microestrutura recuperada. Recuperou a microestrutura, você aqueceu demais, né? No recosimento. Você tem a superfície de óxido. Então, você tem que tirar essa camada de óxido através de jato de granalha. Que são várias esferas que batem sobre a superfície para quebrar essa camada de óxido. Depois, a decapagem através de ácidos, né? Principalmente banho de ácido fúrico. Depois, o HNO3 para recuperar a camada passiva. E aqui você tem o produto BQ, né? Que é a bobina laminada quente, vamos dizer assim. Apesar de ocupar uma parte de uma laminação a frio. Depois, as linhas de PBs, né? Para justamente a paro de borda, divisão de bobina, mais a parte mecânica, né? Vamos dizer assim, no processo. Essa, aí você tem a bobina laminada quente. E depois, pessoal, para ter o produto, né? Vamos dizer assim, laminado a frio. Basicamente, é pegar essa BQ, né? Bobina laminada quente. E levar nos LBs, né? Que a gente tem LB1, LB2, LB3 e LB4. Para redução da espessura, né? Então, a temperatura ambiente. Como eu falei, a laminação a frio é a temperatura ambiente. E você faz a laminação do material. A gente vê que os dois cilindros de encosto da laminação a quente, a gente pode ver aqui. São só dois cilindros. Só tem um cilindro de encosto, né? Na laminação a frio já tem vários. Então, o processo para redução da espessura, né? Para espessuras mais finas. E à medida que você lamina, você também inclua o material. Então, toda vez que você inclua o material, você nunca pode entregar... Na verdade, você até pode, né? Por exemplo, os Aço 301, que a gente vende encruado. Só que a propriedade mecânica é muito alta, né? Para justamente ser aplicada em vagões metroferroviários. Vagão de metrô. Por exemplo, a Austro. Que é cliente nosso. Você até pode vender no estado encruado. Mas, comumente no mercado, você vende ele no estado recusido, né? Então, você acaba de laminar a espessura que você quer. Você vai e faz o processo final de recusimento. Que é a mesma etapa de cima, né? Então, só que com o produto mais fino. Então, basicamente, você desbobina o material. Recose, né? Para recuperar a microestrutura. Você tirar do estado encruado e deixar no estado recusido. Depois, como você aqueceu, você tem a camada de óxido. Então, você tem que quebrar essa camada de óxido através de jato de granália. Vai elevado a velocidade. Depois, os banhos, né? De ácido sulfúrico. Para romper de vez, né? Aquela camada de óxido. Aquela camada escura na superfície. E o banho de HNO3 para justamente recuperar a camada passiva. Que a gente vai ver para frente, tá? Depois, as etapas de acabamento, né? Então, a gente tem as EBs que fazem um acabamento lixado, por exemplo. Que a norma, né? Que geralmente pede de 0,15 a 0,4-micron ZRA. Por exemplo, acabamento lixado. O laminador de encruamento, né? Que o pessoal conhece como um skin pass. Ele é para dar um passe, né? De planicidade. Então, elevar o limite do escoamento dos aço ferríticos, principalmente. Acabamento de encruamento. A gente conhece muito aí na norma. O que que acontece? O material, quando ele sai aqui das RBs, ele sai com acabamento 2D de dado. Na norma STM, tá? Que é aquele acabamento mais fosco. Só para vocês conhecerem, é aquele acabamento do sistema desaustão de veículos. É o acabamento 2D. E o LE, o que que acontece? Ele tem dois cilindros polidos. Que durante o processo de laminação, ele transfere a rugosidade, através de laminação, do cilindro para o material. Então, ele, aquele acabamento 2D, ele acaba virando um acabamento brilhante por laminação. Que é interessante, né? A gente vê também o acabamento BA no mercado. BA já é Bright Anime. Que já é todo um processo na linha de recosimento. E a etapa de acabamento, né? Que a gente transfere. Que são outros acabamentos. O acabamento lixado, igual eu falei das EDs. Basicamente, ele faz, através de granas, né? De lixamento. Ele faz o lixamento do material. E a gente, quando fala rugosidade, né? A medição de picos e vales. Quando a gente faz a perfilometria do material. Ou a medição com rugosímetro, por exemplo. Linha de acabamento, né? Por exemplo, o polimento. Que a gente vê muito aí em fachada de prédio, por exemplo. Equipamentos, hospitalares. Que você tem que ter uma resistência à corrosão boa. O polimento, ele reduz a rugosidade. Então, toda vez que a gente fala de resistência à corrosão. Se comparar o mesmo aço. E uma resistência à corrosão mais alta. Basicamente, o acabamento polido e laminado. Eles têm maiores resistências à corrosão. Então, a gente faz a etapa de polimento. Que é utilizando pastas, né? E rolos. A gente, no acabamento polido. Tem rolos de sisal. Que é desbaste. Depois, rolos de algodão duro. E rolos de algodão macio. Para fazer o acabamento final. Então, aqueles tanques de leite, por exemplo. Utilizam o acabamento polido. Aqui é só o fluxo final, né? De acabamento. Então, a gente tem a P2. Que é a linha de polimento. É o número 7 da norma. As TLs, né? Geralmente são tesouras longitudinais. Para palo de borda. Divisão de bobina. E as tesouras transversais. É para corte em chapas, né? Blanques, por exemplo. São utilizados. Os principais acabamentos, né? Interessante ver que o 430, ele tem um brilho superior ao 304, né? Justamente por conta de processo de recosimento. O acabamento lixado. Esse superior aqui, esse do 304, né? A gente vê que o 430 tem um brilho maior. Mesmo no acabamento lixado. Então, justamente pelo processo de recosimento, o que que acontece? Usar o 304, pelo fato de ter cromo mais elevado, para decapar é mais difícil. Então, você tem que usar um banho mais agressivo. Então, quando você acaba de fazer todo o processo de decapagem, ele agride mais a superfície, né? Porque você tem que usar um banho mais ácido, vamos dizer assim. Então, você fica com aquele acabamento leitoso, né? Então, o 2B do 304, ele é bem mais claro, né? Quando a gente compara com o 2B do 430. Aqui os acabamentos, né? 304 lixado, 304 2B, 430 lixado, 430 brilhante. Os acabamentos, quando a gente fala da norma, né? Número zero, né? Laminado a quente, recosimento e sem decapagem. Então, ele não tem a decapagem, não tem a superfície escura. Ele não é muito conhecido no mercado, né? A gente vende muita BQ preta, por exemplo, para a China. Onde eles fazem a decapagem depois e laminam. O número um, né? Que é o conhecido aí no mercado de bens de capital. Laminado a quente, recosido e decapado. Então, aqueles acabamentos de tanques de suco, por exemplo. Tanques de equipamentos de sucro-colheiro, por exemplo. O acabamento 2D, ele já é laminado a frio, recosido e decapado. O acabamento do sistema de saustão de veículos, só para conhecimento. O acabamento 2B, um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados. Laminado a frio, recosido e decapado. Processado via skin-pesna, que é aquele laminador que eu falei, que transmite a anglosidade do cilindro para o material. O acabamento TR, né? Extra duro, ele é laminado a frio, sem recosimento e decapagem final. A obtenção de propriedades mecânicas particulares, né? Então, são os vagões metro-ferroviários lá que eu falei. Número 4, né? Que é o acabamento, por exemplo, o lixado. Ele é laminado. A gente fala lixado, escovado, é o mesmo acabamento. Laminado a frio, recosido e decapado. E lixado final em uma faça, né? Para rugosidade máxima de 0,4 microns a real. Com posterior passe de planicidade no skin-pes. Então, é aquele acabamento de elevadores, é o número 4 da norma. Número 6, né? O satanfint, laminado a frio, recosido e decapado. Com passe no laminador de encruamento e com lixamento acetinado. Para rugosidade 0,06 a 0,20 microns a real. Número 7, né? Buffing Bright. Laminado a frio, recosido, decapado, processado em skin-pes. Laminador de encruamento e com polimento final. Então, é um acabamento polido, né? O satanfint, pessoal, só relembrando, é o acabamento da porta de geladeira, né? Quando é inox, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Porque hoje tem alguns produtos que imitam inox. O Buffing Bright, né? O acabamento polido. Então, quando a gente fala essas nomenclaturas aqui, pessoal, é os acabamentos de norma, tá? Aí você tem... Tá andando para escutar aí, Camila, direitinho? Só para visualizar com vocês aqui, se estiver tudo ok. Tudo certo. Ah, beleza, beleza. Então, vou dar continuidade aqui. Vou perguntando também. Se quiser fazer pergunta, tá, pessoal? Pode parar e fiquem à vontade, tá? Falando um pouquinho das noções gerais, né? Dos aços inoxidáveis. A gente já começa com uma aplicação interessante, né? Que é o Cloud Gate, de Chicago. Que imita uma semente de feijão. E o interessante é o acabamento, né? Esse é o acabamento BA, que a gente fala que é o Bright Anile. Que é totalmente espelhado, né? Então, é um acabamento que é feito na linha de recosimento. Diferentemente do nosso. Que é o 2B, né? Por exemplo, de mesa de fogão. Que é um brilhante, mas não tão espelhado, né? Bom, quando a gente fala de aço como um todo, né? A gente obtém o minério, né? E tem o consumo de energia para transformar em metal. Só que, né? A reação espontânea de todos os metais, né? Seja aço carbono, seja aço inox. É, ao longo do tempo, ele reagir com oxigênio, né? E voltar a ser um minério de ferro, né? No final das contas, seja a durabilidade que for, a tendência é de todo tipo de material fazer esse processo. Só que, né? A gente tem algumas alternativas contra oxidação e corrosão. No caso do aço carbono, né? A gente tem alguns processos, né? De pintura, revestimento de superfície, galvanização, por exemplo, para proteger a superfície. No aço inox, já é mais relacionado a desenvolvimento de ligas especiais, né? E qual que é a diferença, né? Do aço inox para o aço carbono? O aço carbono, né? O aço comum, basicamente, é uma liga de ferro, mais carbono, né? O aço inox é uma liga de ferro também, e carbono, né? Com adição de cromo, né? No mínimo, 10,5%. Para ser aço inoxidável, como eu falei, por isso que a gente usa o ferro, cromo, líquido lá no processo, você... O aço inoxidável, basicamente, é uma liga com teor mínimo de 10,5%. Então, tem que ter 10,5% no mínimo para ser aço inoxidável. Abaixo disso, é aço carbono comum, ok? Bom, só comparando aqui algumas amostras, né, de aço elétrico que a gente produz, que é para transformador, aço carbono, que é o aço comum, o aço inox. Todos eles agem com oxigênio, normalmente, formando camada de óxido. A diferença é o tipo de óxido, né? O aço elétrico e o aço carbono, dentro de algumas horas, né, o aço elétrico, ele já está com a coloração toda avermelhada. E o aço carbono, após alguns dias, né, ou dependendo do carbono também algumas horas, você já tem a superfície avermelhada, né, o típico lá, por exemplo, patinável. Você vê aquela camada de óxido, aquela camada vermelha, que basicamente é a ferrugem, né, que a gente conhece. E o aço inox, não. Por quê? O aço inox, né, por ter os 10,5% de cromo, que reage com oxigênio, ele forma a famosa camada passiva, que é uma camada extremamente fina e aderente, e protege a superfície do aço inox, ou seja, protege a composição química do material frente ao ambiente, que é agressivo, né, na maioria dos casos. Comparando, né, o aço carbono comum com o aço inox, o aço carbono, né, você, quando ele reage com oxigênio, você forma a camada de ferrugem, que é extremamente porosa e abrasiva, e você, que é o F2O3, né, que é a camada de óxido, o que você utiliza como proteção? É revestimento, né, pintura, galvanização, são processos adicionais. No aço inox, não. Por quê? O aço inox, o cromo, né, reagindo com oxigênio, ele forma o CR2O3, que é a camada de óxido, a camada passiva, e ela é extremamente fina e aderente, né, que faz a proteção do aço inox, proteção da composição química frente ao ambiente. As características da camada passiva, né, ele é muito, muito estável e aderente, extremamente fina, né, de 30 a 50 angstons, invisível, óleo nu, auto-regenerável e meio-oxidante, e necessita de cuidados especiais para permanecer inalterado. Esse atributo aqui é interessante, né, do aço inox, a professora Zepi, lá do IPT, até explicou bem, né, que eu achei bem interessante, dois pias, né, de concreto, em estruturas em barras de aço inox, comprimento de 2 quilômetros, e o ano, né, 1941, outro 28 anos depois, né, pia de concreto em estruturas em barras de aço carbono, completamente corruído, né, o que explica isso? É a resistência à corrosão do aço inoxidável, né, porque o primeiro pia, né, que era gigantesco, bem maior, eles fizeram com as barras de aço inox, né, que aumentou a durabilidade do pia. Depois tinha um pia menorzinho, né, que eu acho que era para barras menores, eles resolveram fazer de aço carbono. Hoje você vê a foto, a fotografia de cima, né, que a professora Zepi até mostrou, totalmente corruído, né, em aço carbono. Então quando a gente compara aço carbono com aço inox, basicamente a diferença é a resistência à corrosão. As principais famílias e aplicações, né, que é interessante, a gente tem as principais visões, né, os aço martensíticos, ferríticos, né, os austeníticos séries 300, que são os 304, como só voltando, né, martensítico 420, 498, 440, que é conhecido, os ferríticos 430, 439, 441, 444, austeníticos, né, os mais conhecidos 304, 316, 310, austenítico baixo níquel, né, 201, 202, e o que diferencia, né, basicamente, os martensíticos, eles têm teorias de carbono mais alto, para justamente o processo de tempero, posteriormente. Os ferríticos, eles não têm o níquel na composição química, então eles são relativamente mais baratos, em relação aos austeníticos. Os austeníticos, os CL300, além do cromo, ele tem o níquel na composição química, então é mais caro, mas tem algumas características adicionais, como resistência à corrosão mais alta, principalmente a corrosão generalizada, que o níquel afeta, propriedades mecânicas melhores, né, por conta do níquel também, maleabilidade do aço, né, tenacidade também está atrelada ao níquel. O aço baixo níquel na série 200, que vem muito da China, né, crescendo principalmente por conta da China, basicamente ele substitui o níquel por manganês e nitrogênio, ou seja, você perde em resistência à corrosão e ganha em propriedade mecânica. As microestruturas, né, ferrítica aí é um 430, por exemplo, austenítica, são grãos maiores, né, um 304, duplex, interessante o duplex, que ele une as melhores características das duas famílias, né, a ferrítica e a austenítica, então você tem um aço com alta resistência mecânica e alta resistência à corrosão. Os aços martensíticos, né, justamente por conta do processo de típera, você tem aqueles grãos afinados, né, e tem uma propriedade mecânica também elevada. Bom, falando dos aços ferríticos, né, a gente vê as principais famílias, você parte de um aço 430, por exemplo, que é o aço mãe, né, dos aços ferríticos, os mais conhecidos também, né, eu vou falar principalmente do cromo, tá, pessoal, o cromo e o molibdênio e nitrogênio, porque é o que faz a resistência à corrosão mais alta dos aços inox. A gente vê que o 430 tem 16 a 18% de cromo, e à medida que você vai aumentando o teor de cromo, você vai aumentando a resistência à corrosão do seu aço. Por exemplo, o 444, você adiciona, além de cromo, que já está 17,5 a 19,5, cromo mais alto, maior resistência à corrosão. Você tem molibdênio, molibdênio de 1,75 a 2,5, então, se você reforça a camada passiva, né, melhora ainda mais a resistência à corrosão. Por exemplo, o 444 foi aplicado na fachada do Allens Park, lá no Castelal, lá em Fortaleza, que é o ambiente mais agressivo em termos de corrosão. 409, a gente vê que está no mínimo aqui, né, de 10,5 a 11,75 de cromo. 409, muito utilizado na parte fria dos veículos, né, do catalisador até a ponteira. 410, muito utilizado aí para ambientes úmidos e abrasivos, de 10,5 a 12,5 por cento, ok? 439, né, de 17 a 19 por cento de cromo. O 441, aumentando um pouco mais de cromo, né, de 17,5 a 18,5, e, além disso, ele tem estabilização titânio e nióbio, né, tanto 439, 441, 444 também, depois eu vou falar o que é a estabilização reflete no aço. Então, as características, né, dos aços ferríticos, basicamente, baixa expansão térmica, né, eles se expandem menos que os aços ferríticos quando aquecidos, eles são magnéticos, né, possuem excelente resistência à oxidação em alta temperatura, eles são menos susceptíveis à descamação que os aços ferríticos, eles possuem alta condutividade térmica, né, conduz calor de forma mais uniforme que os aços ferríticos, são mais fáceis de serem contados e trabalhados, né, menos susceptíveis à recuperação elástica durante conformação a frio, e microestrutura grãos menores, né, que os aços ferríticos, por exemplo. Então, como eu falei na regrinha, basicamente, quando você compara, você aumentando o teor de cromo, aumenta a resistência à corrosão e adicionando outros elementos, né, como o molibdênio, melhora ainda mais a resistência à corrosão, os aços inoxidados, seja fílico, fílico ou macacíntico. E elementos como titânio nióbio, que são estabilizadores, né, o que acontece com a estabilização? Quando você aquece, durante o processo de soldagem, os aços inoxidáveis, principalmente os ferríticos, eles têm tendência de crescimento de grão, e além disso, a tendência de precipitação de carboneto de crônomo no contorno de grão. O que a gente adiciona? Por que a gente adiciona o titânio nióbio? Ao invés do processo, né, quando você tem um 430, por exemplo, você está aquecendo ele, ele vai reagir o cromo com o carbono no contorno de grão, e depois você tem a famosa sensitização, né, porque você acaba retirando o cromo, que está fazendo seu papel fundamental no grão de resistência à corrosão, e acaba precipitando ele no contorno de grão. Então, quando você adiciona titânio nióbio no aço, ele fixa o carbono, né, e precipita com o carbono, deixando o cromo para fazer seu papel fundamental de resistência à corrosão. Então, basicamente, os elementos de titânio nióbio são essas funções. Aplicação, né, dos ferríticos, né, então você tem pias e cubas com aço 430, 430 DDQ também, 430 normal é o standard, né, que é o padrão, que é o 430 A, e 430 DDQ, que é o Deep Drawing Quality, né, com excelente estampabilidade. Então, mesa de fogão, as licheiras, geralmente são as 430, né, a moeda de um real, o miolo da moeda de um real e a moeda de 50 centavos é 430. Panela, né, bachelas, os talheres também de 430. Linha branca, né, o cesto de máquina de lavar é de 430, né, é interessante, os micro-ondas, né, de NOX 430, tanto a revestimento, a parte interna também, é o aço NOX 430, os mais conhecidos. A porta de geladeira, né, com revestimento anti-fingerprint também é o aço 430, geralmente 0,5 mm de espessura, né, com acabamento que muda, né, que é o satanfinish, que é aquele mais acetinado, aquele enxamento fininho. Quando vocês verem o produto Evox, que fala que é a evolução do inox, vocês podem consultar no mercado que aquilo ali não é inox, tá, então o Evox, ele é um carbono com processo de revestimento orgânico, e depois tem um, na verdade é um carbono, né, galvanizado, depois com processo de revestimento orgânico, de verniz, que imita o inox, né, mas não é um aço inox. Então só para vocês já conhecerem aí no mercado, que às vezes você está comprando gato por leve, né, para quem conhece o inox, né. Minha branca, né, a mesa de fogão, então você utiliza tanto 430, 439, por conta da boa estampabilidade, e quando tem uma estampabilidade mais alta, né, a gente ou utiliza o 439, ou utiliza o 430 DDQ, que é o Deep Drawing Quality, né, com excelente estampabilidade. Construção civil, né, os elevadores, a gente utiliza, antigamente eram de 304, como o custo era mais alto, 304, né, o valor do aço é mais alto, foi emigrando ao longo do tempo, né, para o 439 e o 441, que é justamente os aços que foram desenvolvidos para o sistema de saustão de veículos, né, interessante que foram aços, aços, né, ferríticos, com boa estampabilidade, boa resistência à corrosão desenvolvidos para o setor automotivo, e que consolidarem em outros segmentos, como o de construção civil, em gabinete elevador. Então, você pega Atlas, Schindler, Otis, qualquer outra, Atlas, Schindler, Otis, e a Tissin, utilizam principalmente 439, 441, e hoje só a botoeira, né, que ali tem o contato com a gordura do ser humano, né, aquela aí você precisa resistência à corrosão mais alta, e a de 304. O setor automotivo, né, que é bem interessante ver essa figura, que foi até o Caio, o colega nosso que fez, passado, é você ver a evolução, né, dos aços ferríticos, né, um segmento onde 409, né, o caso era o 9, predominava, tinha 90% do mercado, e em 12 anos, né, de evolução, basicamente, 409 ainda continua como o grande aço aí do segmento, principalmente na parte fria do sistema de exaustão, 37,1%, depois o 439, o 441, 36,2%, e o 439, 17,6%. Então, hoje é basicamente dividido entre 439, 441, e 409. E aí o desenho do sistema de exaustão, né, pessoal, interessante, motores a gasolina, a gente tem temperaturas mais altas, né, principalmente na parte quente, e os motores a diesel com temperaturas mais baixas. Então, ali onde você precisa de um aço com resistência à oxidação em alta temperatura, consequentemente, você tem que usar um aço com cromo mais elevado, né, como 439 e 441, que geralmente são aplicados coletor até o catalisador. Na parte de conexão intermediária até o tubo de saída, aí ali já é mais variado, né, você pode usar o 409, 439, 441, particularidade com cada, às vezes, cada veículo, né, com cada exigência de temperatura, mas basicamente essa é a figura. Qual que é a vantagem do ferrítico, né, para a aplicação? É que o coeficiente de dilatação térmica do aço e da camada de óculos são similares, e além de apresentar, né, baixa expansão térmica e alta condutividade térmica. Outro segmento potencial, né, para os ferríticos, né, é o agronegócio, né, então o Brasil, só dando algumas, algumas tópicos, né, o Brasil, primeiro produtor mundial de café, açúcar, né, sucro alcooleiro, é um segmento com potencial gigante para o açúcar oxidável, né, a gente tem um colega e o Alco faz bastante desenvolvimentos, primeiro produtor, né, de cana-de-açúcar e líder na exportação de açúcar e etanol, como eu falei, primeiro exportador mundial de carne bovina e de aves, né, e agora também passou aos Estados Unidos e é o primeiro, né, já não é o segundo, primeiro produtor mundial de soja. O setor sucro alcooleiro, só resgatar uma historinha no passado, a gente via aqueles pontinhos pretos, né, no açúcar, que basicamente, durante o processo que é extremamente úmido e abrasivo, por conta da cana, no processo de transporte, ela levava os óxidos, né, principalmente do ácido carbono que oxidava a superfície, levava esses óxidos para o açúcar, que eram aqueles pontinhos pretos, né, hoje já não tem, justamente pela grande massa do 410, que consolidou nesse segmento, tem um potencial gigantesco ainda para novas aplicações, o 410, ele tem uma resistência, o 410 é um laço coringa da perama hoje, porque ele desenvolve muitas aplicações, e basicamente quando você tem o conceito de umidade e abrasão. Então, se você tem o conceito de umidade e abrasão, o 410 é melhor do que qualquer ácido carbono, por exemplo, você pega um ácido carbono tradicional, A36, onde você começa com 9,5 milímetros de espessura, após duas safras, 5,5, então, redução de 4 milímetros de espessura. Então, você tem perda de espessura, arranhões superficiais, e o 410, né, original 6, e 35, após duas safras, 5,98, né, então, redução de 0,37, milímetros de espessura, né, então, menor manutenção, maior resistência à abrasão. A aplicação na usina de açúcar, né, 410 em taliscas, né, que é uma etapa de recebimento e transporte de cana, interessante, né, de, além de voltar aqui, só falando da redução de espessura, reduz o peso do equipamento, que é importante, né, e a resistência à abrasão também, né, então, você vê a superfície do aço inox praticamente intacta. E essa talisca, o interessante que, no transporte da cana, né, sofria pelo ablongamento, né, que é a abertura, né, da região onde você coloca o parafuso e a ruela, justamente por conta do óxido do carbono ser mais duro, né, e aí o contato entre a ruela ia gerando o aumento do diâmetro do furo, e até ter a perda do parafuso, e aí vai soltando, né, porque é tudo montado, aí você tem perda para manutenção, parada de redução, né, de produtividade, e a gente tem testado o 410. Então, toda vez que você pensar o fenômeno desgaste em meio úmido, o 410, ele bate qualquer ácido carbono, pode ser o melhor dos ácidos carbonos. Outra aplicação interessante que a gente tem trabalhado para redução de espessura, né, de projetos, com 410, é em vagão forrageiro, né, que é para alimentação animal. A parte de distribuição de fertilizantes, né, e adubos utilizando aço inox 304, porque fertilizantes geralmente tem uma posição química mais agressiva, então, geralmente a gente utiliza o 304, né, você tem Stara, Junk, são grandes clientes da Perã, utilizam o 304, principalmente o 304. Está dando para escutar legal aí, Camila, só para confirmar aqui como eu estou apresentando direto? Está tudo bem, estou escutando. Ah, beleza. A parte de frigoríficos, né, então, assim, hoje até por questões normativas, né, pessoal, a indústria alimentícia hoje, basicamente, já normatiza o 304 e o 316, que são amplamente utilizados. O setor de laticínios, né, principalmente o 430, com baixa rugosidade superficial, acabamento 2B, também muito utilizado, o 304 também, o 316 idem, né, para áreas de processo como pasteurização, refrigeração, purificação, estocagem, né, desde a extração até a estocagem, é utilizado o ácido inoxidável, então, a habilidade do ácido inoxidável, em adequar todas as exigências rigorosas, né, exigências normativas, né, e a facilidade de sanitização também, né, então, o ácido inoxidável, pelo fato de ter uma baixa rugosidade superficial, ele remete a uma maior facilidade de limpeza, então, você acaba evitando depósito na superfície e facilita o procedimento de limpeza. E a gente entra também no segmento novo, né, que a gente tem explorado o ácido inoxidável, quando você pensa o ácido inoxidável no setor de mineração, mas o pessoal está louco, né, mas hoje a gente já tem três aços inoxidáveis, né, voltados para o setor de mineração, seja o 410 primeira geração, tinha 300 megapascal, 480 de limite de resistência, alongamento em T2%, o 410M, né, que já aumentou em torno de 15% de propriedade mecânica, limite de escoamento 400 megapascal, limite de resistência 600 megapascal, alongamento 22%, e o 410T, né, que é o conhecido aí agora, que a gente teve até uma live, até convido vocês aí para participar tanto da live da Binox, que está tendo direto aí com vários temas, e o do Inox Talks, que é da Peran, é o Endur, né, que é o 410T internamente para a gente, ele é o de terceira geração, os dois primeiros eram ferríticos, né, e o terceiro, com o processo hiderúrgico diferenciado, a gente obteve uma propriedade mecânica muito alta, de 800 megapascal, limite de resistência 930 megapascal, né, ele é conhecido agora como o primeiro aço inoxidável no mundo de alta resistência. Então, a gente tem as aplicações, né, os vagões de minério da Vale, o primeiro que foi desenvolvido foi em 96, pessoal, e ficou até os anos 2000 sem identificá-lo, porque ele sujou, e aí suja a aço, fica com aquela superfície parecendo um aço carbono, né, não parava para manutenção, porque o aço inoxidável tem a resistência corrosão mais alta. Então, lá ao longo dos anos 2000, acho que 2007, 2005, eles identificaram esse vagão, limparam ele, viu que era o aço inoxidável, o protótipo que estava rodando, e depois disso, a Vale hoje, boa parte da frota, né, já tem mudado para o aço inox, no 410. Por quê? Quando você vê o aço carbono aqui, né, o que acontece? O fenômeno, né? Ainda é carvão, e na volta é enxofre. A volta é mais, vamos dizer, rigorosa, porque o enxofre, desculpa, aí é transporte carvão, e na volta é transporte coque. O coque tem mais teores de enxofre, né, vamos dizer assim, e reagindo com o meio, né, acaba virando aço furo, que acaba gerando, né, uma superfície oxidada, né, do aço carbono, que a gente vê que é aquele desplacamento de material devido à corrosão na lateral, e depois ao longo do tempo, com descarregamento e não de minério, né, você tem redução de espessura, e depois, além da redução de espessura, né, manutenção também que você tem que fazer, essas laterais ficam, como eu posso falar, com alguns buracos na lateral, e aquilo ali vai carregando minério peso morto, né, durante o processo, então é totalmente inviável, só para vocês terem ideia, o aço carbono em média aí dura sete anos, no aço inox a gente está estimando em 40 anos, né, então a diferença é muito grande, em termos de durabilidade, redução de espessura, então você trabalha geralmente no carbono seis e pouco, ela está vendo laterais e fundos três e quatro milímetros, mas no 410 a gente tem testado espessuras menores, para justamente reduzir o peso também, tá. Algumas outras aplicações, né, essa foi inclusive até com a gente, fez, foi na Celó Metal, que é o primo nosso, né, o Metal, por exemplo, é 40% ainda detém da Perã, aqui foi para vagonete de transporte de Coque, onde a gente conseguiu visualizar o que nesse comparativo, e no aço carbono, né, o aço inox, né, 410M, que é o de segunda geração, ele foi cinco vezes superior, em termos de desgaste, em meio úmido, do que o A36, que é o aço carbono tradicional, né, então, a durabilidade é em torno de cinco vezes superior, com custo, às vezes, três vezes superior, então 410M, ao longo do tempo, ele acaba se pagando, né. Quando fala desgaste, a gente pensa superficial, né, então 410M, ele é melhor nessa parte, principalmente em meio úmido e abrasivo. Quando a gente fala de pancada, então a gente está falando de resistência, vamos dizer, tem que ter uma tenacidade mais alta, né, então aí já é um 304, aplicado em chutes, né, de mineração, onde o impacto promove grande deformação, então os aço austenísticos passam a ser recomendados. É sempre importante frisar isso também. Quando for pancada, né, se for um equipamento submetido a impacto, o 304M tem uma performance melhor. Esse é o chute de acearia, tá, pessoal? Transporte, né, 410M, estrutura de ônibus, por exemplo, é uma aplicação, por incrível que pareça, não é no Brasil, principalmente porque lá fora, né, principalmente Chile, Estados Unidos, África do Sul, sofrem com a neve, né, e aí o que eles usam para a retirada da neve é o sal, né, e o sal é extremamente corrosivo, o ácido carbono, você tem muito problema de corrosão. Mas é interessante divulgar essa aplicação aqui, né, até para a gente trabalhar na questão da, também de trazer boas práticas, né, de fora, onde eles utilizaram a estrutura do 410 para a estrutura de ônibus, né, reduzindo a espessura e reduzindo o peso do veículo, né, que é importante. O sal se viu, né, parte de telhados e coberturas, né, então você acaba promovendo maior conforto térmico, né, queda de temperatura, maior durabilidade, né, menor tempo de manutenção, conforme a habilidade, né, dos aços ferríticos, por exemplo, que são amplamente utilizados, a gente trabalha também na parte de redução de espessura, né, ali só o mapa de corrosividade do Brasil, né, onde você tem, principalmente, região de Fortaleza, que a gente fala que é extremamente severa, né, então sempre tem que ser avaliado o meio, né, onde você vai ser aplicado, se vai ser ambiente vitorâneo, se é mais agressivo, né, ou não, para, justamente, com essa tabelinha, né, a gente tem na Binox, depois, se vocês quiserem visitar o site, ele é bem técnico, tá, tem as publicações, os informativos, que a gente coloca para as melhores aplicações, né, de acordo com cada ambiente, cada aplicação, parte de arquitetura também, né, com a ácido inoxidável bastante consolidado, né, 439, 430, 304, as estações da Faria Lima, ali, por exemplo, do Butantan, as fachadas, tudo 439, 430, foram empregados, outras aplicações, né, que é muito utilizada, principalmente, para dar um tom de modernidade, né, corrimão, bancos, catracas, agora, até pensando nessa questão do COVID, né, o aço inox tem sido muito utilizado, porque o aço inox, ele tem uma baixa rugosidade superficial, o que reflete na melhor facilidade, limpeza, né, e menor proliferação de bactérias, né, então, o próprio COVID, aí, facilita a própria limpeza, em determinado produto, né, ou equipamento. As placas de propaganda, né, bebedouros também, muito utilizado aço ferrítico, assento, playground, tem aqueles equipamentos de academia, por exemplo, que utilizam muito o 444 e o 304, os equipamentos, por exemplo, do Parque Ibirapuera, utilizam o 304, e aumenta a resistência à corrosão também, né, que a gente vê alguns também em aço carbono pintado, só que à medida que você rompeu a pintura, né, é um aço carbono, ele vai oxidar a superfície, você vai ter que fazer manutenção, não tem jeito. O aço inox, então, né, aumenta a durabilidade. Outro equipamento legal aqui, esse equipamento de, os banheiros químicos, né, também colocaram na Paulista de aço inox 304, que é interessante, aumenta a durabilidade. Outras aplicações, né, na parte de arquitetura, o aeroporto de Pinto Martins, né, em Fortaleza, que utilizou o 444, aumentando a resistência à corrosão. Arquitetura, né, o Allian Spark, o projeto inicial era de alumínio, né, de um milímetro, e a gente conseguiu transformar em aço inox, reduzindo a espessura, 0,5 milímetros, aumentando a resistência à corrosão, em um aço, assim, dando garantia de 30 anos de durabilidade. Então, o formato dele de cisto, né, foi até interessante, que o Edu Rocha, que é o arquiteto, pensou justamente na capacidade de lavagem do aço inox, né, porque o aço inox, se você tiver água, meu amigo, você limpa ele facilmente, né, então a própria água da chuva faz a limpeza, eu já fiz três ou quatro inspeções lá, e praticamente intacto, assim, com poucos pontos, assim, para ser avaliado em termos de corrosão, às vezes é algum ponto, assim, mais crítico, que às vezes você tem que olhar ali na tubulação, por conta da fezes de pássaro, né, e essa região, geralmente, eles fazem a limpeza também. Arquitetura, né, o aço inox também, em 444 aplicado na fachada, né, no Castelão, só lembrando, Fortaleza é o ambiente mais agressivo em termos de corrosão no Brasil, foram, aqui no Allens Park foram 280 toneladas de aço inox 444, no Castelão 70 toneladas de aço 444, em chapas expandidas. Estádio, estádio principalmente da Copa, né, de Fortaleza. E aí a gente entra nos aços martensíticos, né, que tem teorias de croma que variam de 11,5% a 18%. A característica principal, pessoal, do aço inox martensítico é que ele possui na composição química um teorio de carbono mais alto, para justamente o processo de têmpora posterior. Só relembrando que, né, ele sai, por exemplo, da perana como ferrítico, né, e só transforma em martensítico no cliente, para justamente ter sua principal característica de elevada dureza. Aqui a microestrutura, né, dos aços martensíticos. A família, a gama de família menor, né, então você tem principalmente o 420 ou 498 e o 440 que a gente não produz, mas também tem. E, basicamente, né, a gente tem dois tipos de 420, o standard, que é o 420 normal, e o D, que tem o teor de carbono mais baixo, que são geralmente utilizados na cutelaria, instrumentos cirúrgicos, por exemplo, também, né, instrumentos de corte em geral. O 498 é bem concentrado, a gente, bem desenvolvido para a tramontina, para facas profissionais, por exemplo, faca de frigorífico. As aplicações, né, disco de freio de motocicletas é o 420, disco de freio da Honda, por exemplo, é o 420, né. Instrumentos cirúrgicos e ortodônticos, né, também utiliza bastante o 420, parte de cutelaria, né, as facas profissionais, as facas tradicionais de mesa também, utilizando tanto o 420 quanto o 498. E aí a gente entra na família mais conhecida do mercado, né, que são os aços inoxidáveis austeníticos. Basicamente, ligas de ferro, carbono, cromo e níquel, né, e molibdênio, às vezes, também dependendo do aço, por exemplo, 316. Característica, né, ele tem o níquel na composição química, geralmente são mais caros que os ferríticos, né, eles possuem baixo teor de carbono, o que reflete numa melhor soldabilidade, não são magnéticos, né, entre aspas, porque em regiões de conformação, por conta da conformação a frio e transformação martensítica, ele pode chegar a pegar imã, né, às vezes alguns clientes tiram a dúvida, pô, tô com aço austenítico aqui, ele tá pegando imã, por quê? Porque justamente por conta dessa transformação martensítica, né, você pega, por exemplo, tanques de 304, às vezes naquela região ali de conformação, né, do tanque, você chega com imã ali, lógico, pega igual ao ferrítico, mas ele pode chegar a pegar imã. Eles não são endurecíveis por tratamento térmico, né, então ele apresenta excelente resistência à corrosão por conta do cromo mais alto, ductilidade, né, por conta do níquel e soldabilidade por conta do carbono mais baixo. São utilizados em diversas faixas de temperatura, né, desde condições criogênicas até elevadas temperaturas e possuem estrutura cúbica de face centrada, CFC. Aqui a portfólio, né, gigantesco dos aço austeníticos, né, então você parte de um aço humano em 304, trabalhando, né, no cromo 18% a 20%, relativamente alto, que reflete maior resistência à corrosão, o níquel de 8% a 10,5%, e à medida que você vai adicionando ou reduzindo elementos, você tem outros aços, né, reduz o teor de carbono, por exemplo, menor ou igual a 0,03, você tem o low carbon, né, por isso que você usa o L nos aços 304L, por isso que a soldabilidade, eles são mais indicados, porque ele evita o efeito da sensitização, justamente por ter um teor de carbono mais baixo. O 306L, ó, desculpa, o 306 seduciona molibdênio, né, então aumenta a resistência à corrosão, o L, justamente, o teor de carbono menor ou igual a 0,03, por exemplo, a perã, ela fornece os aços inoxidáveis 316 barra 316L, dupla certificação, ou já está no menor ou igual a 0,03. O 301, né, você começa a reduzir o teor de níquel do 304, e você reduz o níquel e substitui por manganês e nitrogênio, você tem o 301, tem propriedades mecânicas mais altas, né, eles, por exemplo, que a gente fornece no estado acabamento encruado, para aplicações de vagões de minério, vagões de transporte de pessoas, né, os vagões metroferroviários. A série 200 que vem crescendo com a China, principalmente, se substitui muito o níquel por manganês e nitrogênio. Cuidado tem que ter, principalmente em ambiente litorâneo, né, porque ganha muito em propriedade mecânica, mas perde bastante em resistência à corrosão. 310, que a gente fala que é o aço refratário, né, se substitui o, desculpa, se aumenta o teor de cromo, né, de 24% a 26%, ele é um aço relativamente caro, né, e o níquel 19% a 22%, então, o elemento de liga, ele tem muito, né, então, ele é um dos aços mais caros do nosso portfólio. Para resistência à oxidação em altas temperaturas, né, ele é aplicado em partes de fornos, equipamentos bem críticos em termos de temperatura, ele pode chegar a aplicação até 1.100 graus, só para vocês terem ideia. Outros aços, né, 317, que é a continuação do 316 aumentando o teor de molibdênio, 317 L low carbon, carbono menor ou igual a 0,03. Quando você tem um teor de carbono mais alto, aí você já tem o H, o H é de high, né, de alto carbono, e ele tem de 0,04 a 0,10. Então, é para propriedades mecânicas mais altas e também resistência a altas temperaturas. As principais aplicações, né, o segmento de papel celulose consome bastante, a gente tem um projeto Amadeus aí que teve várias caldeirarias fornecendo 304, 304 L, 316, justamente para ambientes e aplicações mais exigentes, né, em termos de resistência à corrosão. A indústria farmacêutica, né, que é bem consolidado, aço inox austenítico, seja 304 ou 316. Indústria alimentícia por questões normativas, né, é 304 e 316. Indústria química é variada, né, 310, 304, 316, são amplamente utilizados. Os vagões de transporte, né, que aí a gente vê o 301 encruado, é justamente para obter propriedades mecânicas mais altas, né, então é submetido à fadiga, né, e não pode falhar, né, porque está transportando pessoa. Então você utiliza o 301 no estado encruado. As cervejarias, né, utilizam muito 304, 304 L, e 316, né, que vocês, inclusive, estavam fazendo o trabalho da Camila e que foi bem legal que a gente pôde fornecer as amostras para a parte de solda, né, de, de aço inox 316, que é amplamente utilizada, as cervejarias são bem exigentes em termos de resistência à corrosão, acabamento. Na parte de transporte, né, os vagões de transporte, por exemplo, uma vez eu entrei dentro de um vagão de 316, ele tinha corroído, né, e era 316 que tem resistência à corrosão alta, por exemplo, de transporte de aço fúrico, utilizam muito o aço inox 316 pela resistência à corrosão mais alta, mas dentro do tanque tinha ácido sulfúrico e ácido clorídrico, aí misturou os dois, virou uma bomba, né, vamos dizer assim, e tinha corroído o 316 na época quando eu fui visitar, mas comumente é utilizado o 316 para aço sulfúrico, para transporte de aço sulfúrico. Agora, outros elementos, né, por exemplo, leite, pode ser 304, dependendo da composição até 430, né, no revestimento, mas comumente é 304, 316, mais utilizado para tanques rodoviários. É interessante, né, aqui a estação da Princesa Elizabeth, só para puxar um conceito do ácido inox, principalmente a série 300, é que são os mais indicados para a temperatura abaixo de zero. Então, para aplicações, por exemplo, no sul, você tem que tomar cuidado, dependendo da região, para o ferrítico, ele pode ter a transição do frágil, né, e chegar a falhar. Então, tem que ter alguns cuidados aí para a temperatura abaixo de zero, sempre a austenítica mais indicada. Duplex também fica fora nesse tipo de aplicação. E a gente entra no duplex, né, que são aços especiais, porque é um aço inox bifásico, né, onde você tem cerca de 50% de austenita e 50% de ferrita, né, então ele une as melhores características das duas famílias, é bem interessante esse aço, com grande potencial ainda de crescimento no Brasil, né, porque fora você tem alguns segmentos consolidados que no Brasil ainda não tem. O Brasil basicamente é óleo e gás e papel celulose. Quando a gente vê a propriedade mecânica, a gente até assusta, né, que o duplex geralmente é o dobro de um aço austenite como 304, 306. Então, isso reflete muito, né, principalmente limites de escoamento e redução de espessura, né, onde um projeto, por exemplo, de um tanque de papel celulose, onde era utilizado o 306, no duplex você reduz 30, 40% de peso em relação a um austenite. Então, às vezes, até 50, dependendo da propriedade mecânica. Então, o ganho de redução de peso é bem substancial, além da resistência à corrosão, né, porque a gente está falando aí de aços com 22, 23, 21% de cromo. As principais aplicações, né, a gente teve o projeto Amadeus, que a gente está fornecendo agora volume gigantesco de aço inox do duplex, o 23, 04, que é o Lean Duplex, e o 22, 05, que é o duplex. O que ele fala Lean Duplex, Duplex e Super Duplex? Isso está atrelado ao PRN, tá, pessoal, que é o número equivalente à residência ao PIT. Então, tem determinada faixa que define ele como duplex, que é o 22, 05 do nosso portfólio, que tem maior resistência à corrosão, o Lean Duplex, que é o 21, 01, o 23, 04, por exemplo, que a gente produz, e o Super Duplex, que é o 2507, a gente não tem no portfólio, mas existe também, que é para aplicações bem críticas. Os tubos flexíveis, uma das aplicações mais interessantes que eu já vi, é o segmento que eu atuo também, que é o diólogo e gás, é a carcaça que vai em contato com o petróleo, que tem o aço sulfídrico, que é o HS, H2S, que é extremamente corrosivo, é de aço inoxidável, duplex, depois você tem várias camadas, que vai desde Kevila, aço carbono, até a última camada que é polietileno, só cerca de 10 camadas de tubo, então o processo é bem crítico, você tem algumas empresas grandes, NOV, Tecnip, IAGE, que produzem esses tubos, e a carcaça é aço inoxidável, duplex, justamente por um aço onde você tem que ter elevada resistência à corrosão, por conta dos gases que estão dissolvidos no petróleo, e a composição do petróleo por si só, e também a resistência mecânica, porque principalmente a camada de pressão é solta, então você tem que ter uma resistência mecânica elevada. O segmento de óleo e gás também consome bastante em projetos aço duplex, e o setor de papel celulose, principalmente na aplicação de gestores. Aqui a gente vê o PRN, que é o número equivalente em resistência ao pitch, onde basicamente a gente pega a composição química do aço, que a gente vê no certificado de qualidade, pega o teor de cromo, mais 3,3 teor de molibdênio, mais 16 vezes o teor de nitrogênio, e faz o cálculo de maior ou menor resistência à corrosão, que é o PRN, que eu falei com vocês, que define como duplex, superduplex, ou linduplex. E a gente vê que o duplex tem o PRN mais alto, em torno de, o 2205 tem em torno de 35, 317 em torno de pouco menos que 30, 2304, 25, PRN, e aí você vem para a gama de austeníticos, 316, pouco menos que 25, 304, pouco menos que 20, está bem atrelado o teor de cromo, de molibdênio, que potencializa por conta de reforçar a camada passiva, e nitrogênio. E o que eu quero mostrar aqui? Aqui a gente está vendo o teórico, e é bem prático. Vou mostrar aqui, depois de 3 anos, a gente colocou várias amostras na estação de óleo e gás do Rio Grande do Norte, a gente colocou várias amostras de aço inoxidável, e acompanhamos durante 3 anos, então a gente vê o resultado, um 439, que é um ferrítico que tem o teor de cromo mais baixo, logicamente ele vai corroer mais. Desculpa, isso aí é depois de 2 anos, depois de 3 anos estava mais impactante, tá pessoal? O 444, que tem a resistência corrosão mais alta, você vê que ele está relativamente menos impactante em termos de corrosão, 304, 316 também menos, justamente porque tem uma resistência corrosão mais alta, 317, e o 2205, praticamente intacto, porque tem, só a gente relembrando, 317 e o 2205, resistência à corrosão bem mais alta. Então a gente vê no prático também. O 2304, com uma resistência à corrosão relativamente boa, aqui é só o aspecto superficial dele, mas ele não está muito oxidado, tá pessoal? O carbono e o aço esmaltado, esse carbono totalmente corroído, é tanto que depois dos 3 anos sumiu a bosta de carbono, porque decompôs no tempo. Então a resistência à corrosão é isso, pessoal, é alguns testes práticos que a gente consegue visualizar bem. As novas aplicações, algumas aplicações interessantes, os canudos plásticos têm sido substituídos por canudo de aço inoxidável, para justamente evitar o descarte no meio ambiente, o assoalho do caminhão de lixo, onde tem que ter uma resistência à corrosão mais alta, a gente tem utilizado a 410, para evitar vazamento de churume, que acaba as empresas tomando multas, sendo notificadas, e além disso, não é bom para o meio ambiente, o cheiro não é agradável também. O caminhão betoneira também, que é uma aplicação muito nova, tem pouco mais de 5 anos, foi a primeira aplicação no mundo de aço inox em caminhão betoneira, foi no Brasil, desenvolvida no Brasil, com aço 410, reduzindo a espessura, reduzindo o peso do veículo, a gente chegou a reduzir cerca de 2 toneladas do caminhão, que é muito importante e bem representativo, e além disso, além do balão, a faca interna também é de inox, 410. E aí a gente fecha com a parte de manuseio e limpeza, que é sempre importante, a gente tem o catálogo da Minox, principalmente para arquitetura e construção civil, que são os mais, vamos dizer, que tem mais problemas, vamos dizer, por conta de cuidado, de manutenção e limpeza, mas se aplica a vários segmentos, hospitalar também, entre outros. o aço inox, material bonito e resistente, material de fácil conservação, tem que ter alguns cuidados, por exemplo, o polietileno que a gente aplica no material é justamente para evitar os danos na superfície antes do processamento no cliente, por exemplo, a mesa de fogão que você recebe em casa, no fogão, você vê o polietileno, para justamente durante o processo da bobina, ele evitar, através do espiralamento das bobinas, evitar deslizamentos na superfície. E além disso, no processo de estampagem, o polietileno funciona como lubrificante sólido, então ele melhora na estampabilidade do aço ferrítico, por exemplo, 430, 439, pias e cubas e idem, então geralmente a gente fornece com o polietileno. Então essa é uma das funções do polietileno no aço inox. Os produtos de limpeza, o aço inox eu costumo resumir que ele gosta muito de água, então assim, já tem um pouco de limpeza, mas cuidado em termos de limpeza que você tem que ter, por exemplo, bucha de nylon, você tem que evitar aquela parte branca, para facilitar a limpeza, evitar arranhar a superfície, evitar aquela face verdinha, sempre nos acabamentos escovados, você fazer a limpeza direcionando para o sentido do acabamento lixado, ou seja, não fazer a transversão, por exemplo, a mesa de fogão, para evitar dano na superfície, utilizar pano macio, úmido, às vezes, você tem alguma crosta na mesa de fogão, usar uma água mais quente para tirar a crosta, alguma coisa nessa linha, e fazer a limpeza para evitar dano na superfície, que uma vez danificado o inox, uma das suas peculiaridades é o acabamento superficial, então, uma vez perdido, na maioria das aplicações, você perde, às vezes, o acabamento, então, tem que ter esses cuidados, produtos de limpeza para vidro, pode ser utilizado para aço inox, que é interessante, e basicamente, a gente tem que falar, o tratamento de academia, a quadra de prédio, o que que usa? O pessoal fica, o que que usa para limpar o inox? É a água e sabão, é a DTX, então, são procedimentos simples, né, aqui a gente tem outros produtos, né, que podem ser utilizados por inox, ato fosfórico, inítrico, né, decapante, pode ser utilizado no processo de oxidação, só cuidado, né, sempre, segurança. Opa, sou eu, Camila. Desculpa interromper, eu acho que você tem mais uns cinco minutinhos. Ah, beleza, eu acho que está fechando aqui também, está caminhando. Só falta o ácido. Tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Tá bom. Passando, pessoal, assim, alguns produtos que não são indicados, né, ácido clorídrico, o inimigo do ácido inox, né, que a gente fala, tudo à base de cloro, porque o cloro, muitas vezes, se o ácido inox tem uma resistência à corrosão mais alta, logicamente, ele não vai corroer, mas vai manchar a superfície. Então, tem que ter cuidado, o alvejante, né, são produtos clorados e devem ser evitados, polidores de prataria, né, são abrasivos e podem arranhar a superfície do inox, bucha abrasiva também, bucha de aço carbono, né, aquelas buchas de aço de carbono não são indicadas, né, porque o carbono na superfície do inox, ele oxida primeiro e depois é um ponto para corrosão no inox. Então, tem que ter esse cuidado. Aí, cuidado com estocagem, manter sempre o local arejado, limpo, né, e seco. Limpeza, né, aí a parte do aço inox que é interessante, né, quando você compara com outros produtos como ácido esmaltado, resina mineral e policarbonato, ele retém 10 vezes menos bactérias por ter uma baixa rugosidade superficial, facilitar o procedimento de limpeza e dificultar a proliferação de bactérias, né, por exemplo, agora que a gente está vivendo em meio pandemia, a gente está vendo várias aplicações, seja na parte de assepsia, né, de equipamentos de assepsia, em aço inox, né, porque o aço inox tem uma baixa rugosidade superficial e facilita a limpeza. E aí, são as normas de referência, pessoal, para fechar, são as mais utilizadas, a 240, que é para composição química e propriedade mecânica, a 480, que é para planicidade e acabamento, e a 262, que é para detectar suscetibilidade e ataque intergrão lá, e aço austeníticos para todos. Aí, deixo para vocês aí o site da Binox, que é bem fácil de acessar, e a, os informativos, né, que são bem interessantes, são informativos técnicos de cada segmento, deixo o contato aí com vocês, e eu acho que eu fecho. Mas, eu queria agradecer a oportunidade, Camila, e fico aberta a perguntas, se tiver alguma dúvida aí. Oi, Ti, muito obrigada pela, pela super palestra, foi super completa, não, não tem nenhum que, eu, pelo menos, não tenho nenhum que perguntar para você, mas eu acredito que a gente não vai ter tempo, tempo para pergunta dos alunos, se você puder colocar no chat, por favor, o seu contato, aí quem tiver alguma dúvida, acaba mandando para você depois, é porque assim, eles têm palestras 21 e 20, por isso que não vai dar tempo para pergunta. Estou deixando o contato aqui, pessoal, e eu deixei a apresentação também, aí depois eu vou ler, eu compartilho com você, Camila, depois você manda para a turma também, e fico disponível aí, tá, pessoal, se tiver alguma pergunta também, vocês podem mandar também no, no e-mail também. Tá bom, muito obrigada, Tiago, e a gente espera você no ano que vem. Se Deus quiser, presencialmente, né? Verdade, verdade, tomara que passe essa onda do Covid aí, para voltar aos treinamentos pessoais, vamos dizer assim. Sim, congresso, não vejo a hora. Beleza, Camila, mas eu agradeço a oportunidade, pessoal, e dúvidas, deixo meu contato para vocês aí. Muito obrigada, Tiago, gostaria de agradecer a professores que assistiram a palestra, aos alunos, você principalmente, por esse supercurso, e é isso, gente, qualquer dúvida, enviem algum e-mail para ele, que tenho certeza que ele vai ficar feliz de responder. Beleza, pessoal? No mais, aí, uma boa noite, boa palestra para vocês aí, na sequência. Obrigada. Valeu. Tchau. 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 Tchau.